Boa noite, boa tarde, bom dia aí pra vocês aí. Aqui nós estamos com o nosso quinto Challenge Accept, com o jogo hoje que é do inferno, como sempre, né? A gente vai jogar Metal Slug 3, sem continue, só as vidas que o jogo proporciona. E aqui, vocês sabem, já tem o quinto Challenge Accept, tá na descrição os outros quatro. E aqui eu tenho meus amigos aqui, meus convidados de hoje. Hoje é no meu canal aqui, hoje é aqui no Poeira Jogo. E aí, podem se apresentar aí, meus amigos. E aí, galera, beleza? Aqui é o Zé Claudio, do canal HGF. Eu vim aqui aceitar esse desafio e mostrar pra esses caras como perde em dois segundos. Saudações, meus amigos, aqui é o Julinho Rockman com o meu desafio é pelo menos passar a primeira fase, que eu já tô feliz, já, porque esse jogo é difícil. E aí, amizades, beleza? Eu sou o Gebige e dessa vez eu tô confiando que eu vou ganhar essa porra. Fala, pessoal, aqui é o Vigia do Jogatinha Saudáveis e vamos dar uns tiros aí, né? Salve, galera, beleza, beleza, aqui é o Jota e vamos em busca do bicampeonato. E aí, cabelo, beleza? Dom Ronito aqui das Nostalgias. Vem, eu sou de Osasco, tiro eu manjo. Tiro é comigo mesmo. Eita, vocês já viram aí que eu vou a manja de tiro aqui. Então, todo mundo aí coloca os seus créditos aí, lembrando que são só as três vidas, hein? Beleza, eu sou o problema. Começou. Morri, valeu, galera. Taca. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Peguei a Phil. Peguei o Tarma. É até meio errado, mas eu peguei o Tarma. Brincadeira, hein, bicho? Valendo. Quem sabe faz ao vivo, hein? Vocês gostam de jogar mais com qual? Eu gosto da Phil. Eu vou com a Phil também. Ah, vocês sempre gostam de jogar com as mulheres. A gente se identifica, né? É, né? Com as pessoas, né? Eu escolhi o Polo. Uma maldade, né? Eu me xingando. Maldade? De jeito nenhum. Juan, dos meus melhores amigos. É sacanagem. Ah, você quer pegar quem? Aí é foda. Eu escolhi o Moreno aqui, o cara de óculos escuros. Você quer pegar o Moreno, é foda. Que papo é esse de pegar o Moreno, velho? Caranguei, caranguei. É o Caranguei. É o Caranguei. Olha o Scrabby aí, ó. Pokémon Go. Pokémon Go. Esse aqui é logo o Kingler, né? Pelo tamanho dele. É, também. A única diferença é que esse Pokémon te mata, né? Esse é. Esse não é meu amigo. O jogo vira. Opa, vamos pegar a arma louca aqui. Pum. Pain, pain, pain. Não, fodeu. Opa. Cara, esse Camerida aqui é feliz, hein? Tá difícil. Camerida. O Camerida é meu mundo. 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 Esse jogo fica gordo, né, cara? Que droga. Tem, tem. Tô com medo do Camerida. O Camerida é meu mundo. Vocês estão onde? Eu tô me matando o arco. Ah, eu não posso morrer. Ah, esse ele me matou a piranha. É a piranha. É o Jô Suárez. Ah, é o abelha do barco. Jô Suárez é meu mundo que te matou. Não foi, Jô Suárez? Deve ter sido. Renan Machinga. Uou. Renan Machinga. Vai falar de mim. Agora sim que veio o Kingler aqui onde eu tô. No esgoto aqui. Agora sim veio o Kingler. Caralho, eu atirei no barco e ele afundou com o Renan Machinga. É, cuidado, hein, cara. Ó, descobri um segredo ali, ó. Que é um monte de boneco. Rocket Launcher. Eu gosto da narração. Eita, fiquei mais gordo que eu já tô. Depois os caras falaram. Ah, droga. Ah, não, eu não morri. Ah, não, eu não mato. Agora matou. Agora matou. Eita, o velho carinho. Ai, eu tô de arma, né. Gordo. Tô gordão. Caralho, cara. Que bobeira. Tá subindo. Tá subindo, Jô. Que jogo é esse, cara? Tô gordo, tô gordo. E ele ataca um garfo, né, de corpo a corpo, esse gordo. Eita, gordo. Tô gordo. Tô gordo. Ah, morreu, 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 morreu. Sai, sai, sai. Não. Sai. Ah, perdi uma vida já é chato. Tá vindo. Droga. Perdi um canhão. Os cachorro aquático. Nossa, mano, tá caindo um monte de gente. Ah, droga. Alguém perdeu uma vida já? Maldito. Maldito. Porque eu perdi uma vida e já fiquei triste aqui. Opa, o tanque eu gosto, hein. Eu curto. Perdiu. Os braços vão ter que sair do tanque. Perdeu? Que isso? Tá, caralho. Acabou o braço. Eu espero que tenha sido o robô. Eu quero perder os braços é uma coisa tensa, hein. Tô louco. Tá difícil aqui. Você já perdeu as pregas já? Eita, caralho. Ah, morri. Toma, você é fogo do caralho. Que que é, maluco? Sai, cadê eu? Morri. Qual caminho vocês foram? Por baixo, por cima, pela água? Eu fui pelo caminho da água lá que é... Do barco. Matei o chefe agora. Matei o primeiro chefe. O chefe me matou. Tô no chefe, hein. Acabei de matar o chefe também. Eu fui eliminado. Matei o chefão. Matei. Passei a primeira faceta e morri. Caralho. Ganhei um pinto. Mano, ganhei um pinto. Vocês têm que ver. Morre, droga. Ah, tu não tinha? Ah, tá bom. Tá bom. Não tem nada. O mendigo me deu um pinto. Morre, porra. O chefe que não morre. O Jesus. Alguém já morreu? Eu morri uma vida. Deus, agora deu o Game Over. Infelizmente, já morri. Deu o Game Over? Opa. Não, Game Over ainda não. Assim que eu saí da água, quando pisei na areia, morri na areia. Caramba, esses zumbis são um cão, viu? Tá que pariu. Eu tô na fase do The Walking Dead. Passei da primeira fase com o Pinto. Você pegou o Pinto também. Ah, esses caras... Ah, eu morri. Ah, eu morri. Acabou pra mim. Ah, eu não sou o último. Morri no chefe. Eu tô no The Walking Dead. Eu tô no chefe ainda. Eu tô no chefe. Eu morri também, Victor. Ah, eu tô com medo. O cara é que eu tô vendo fogo. Eu tô só com uma pistola no chefe. Olha, eu já tô contente. Eu não fui o último. Não! Fudeu o Bahia. Morre, porra. Tem que descer aqui pra ver se eu pegar aqueles... Como é que desce aqui pra eu pegar... Tô com a pistola no chefe. Eu preciso descer aqui pra... Pega a diagonal inferior direita, de virgem, ali, pra pegar. Eu teria abaixado, mas... Os que você fez com o carinha de... Eterno, né? Consegui, consegui. Tô neles também. E pior que os caras não salva, né? Os caras que tão caídos. Aí o porra do zumbi vai e ataca eles. Vai ter uma nuvem que a porra me ajudando agora. É, isso aí, rapaz. Cara, vocês vão terminar. Vocês vão morrer. Eu tô no chefe ainda. Acabei de virar. Acabei de virar zumbi. É que eu tô com a pistolinha no chefe. Tá no primeiro chefe ainda. Tom, tô com a pistolinha. Daí tá demorando pra matar o desgraçado. Salvei o macaquinho aqui do capeta. Ele com a Uzi. Isso aí não é macaquinho do meu, né? Opa. Morre, porra. Ô, Julinho, você vai ser... Você vai ser eliminado por nitidão no jogo. Vai, cara. Não morre. Eu já fui criticado. Ah, até que enfim. Bom, tamo-se embora agora. Você matou o... Ota merda. Foi Kingler. Matei o chefão. Agora que eu matei o primeiro chefão. Não! Eu tô torcendo pra... Usa pra mim. Eu tô torcendo pro Vigia. Ah, cara. É, galera. Nos convidados. Façam suas apostas aí. Quem que vocês acham que vai ganhar? Por enquanto eu tô invicto. Vocês colocaram... Todo mundo aí coloca aí, ó. Team... Team Gebirge. Team Julinho. Coloca Team Gebirge. Team Juan. Team Don Rune. Team Juana, quase. Team Jota. Até agora foi o Charles Josep que eu mais demorei pra morrer. Team Maia. Team Maia. Ah, caralho. Casal B. Com a vida só. Vem, Casal B. Tô com a vida só agora. Só agora que eu peguei a novinvinha, né? Porra, não, velho. Sim, mas aí... Como é que fica o desempate mesmo, cara? Ele roubei de novo. Que raio. Se o Julinho demorar pra morrer, mas ele tá bem antes, cara. Tem que ver isso aí. Eu tô no... Agora eu comecei. Eu comecei a segunda fase, que eu matei o Zumbi. Caralho, fudeu. Como é que eu vou descer isso aqui? Porra! Isso aqui não é que nem o Metal Slug 2, não, mano. Tô malucu. Eu matei os helicópteros. Eu matei os helicópteros. Eu matei os helicópteros. Menos eu e o Zé Claudio. Tá aqui de guerra é foda, cara. Cara, ele foi tá aqui na, 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 no... Ah, morri. Porra, perdi. Eu continui. Já era? Morri, já era. Essas coisas que o Zumbi solta pela cabeça, você mata ou te transforma no Zumbi? Pô, não, não. Te transforma no Zumbi, eu acho. Não pode ganhar, não, cara. Transforma no Zumbi. Se você tá de novo, você morre. Ah, tá. É que nem a Múmia no X. Exato. Mas aí é o único cara a parar nos helicópteros. É quem avançar mais aí também. Tem que se ligar nisso. Vai nessa, vai vigia. Ah, droga. O caminho que eu queria aí fechou. Vai, curá-lo. Vai, macaco. Esse macaco só atrapalha, filha da puta. Faz alguma coisa, Vi. Não, não, não. Não, 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 não. Aí. Não. Aí, passei dos helicópteros. Eu já passei daí. Cara, vai dar um vigia mesmo, hein. Eu tô nos tanques de guerra. Vigia falou que era ruim. Mas eu morri no tanque de guerra. É, morra aí, por favor. Eu morri nesse tanque. Tô com o macaquinho aqui. Ó, veio os helicópteros aqui agora. Ô, Juan, mas você não perdeu vida ainda não, foi? Ainda não. Tô com as duas vidas matando o avião agora. Matando o avião. Ah, então eu vou torcer com o Juan agora, ok? Ah, eu morri. Tô com a última vida agora. Ah, eu tô com a última vida também. Morre, diabos. Morre. Não, não pode ser, cara. O Juan vai ganhar no meu canal. Ah, filha. Eu falei que eu sou de Osasco, filho. Tô dando tiro de bazuca aqui, ó. Ah, mano. Tô com os manos do PCC aqui me ajudando. Esse macaquinho é do PCC, essa porra aqui. Ai, meu Deus. Eu tenho mais helicóptero ainda. Tinha acabado. Agora tá vindo o Nemesis ali, ó. Caralho. Não. Ai, não. Morri. Ah, morri. Porra. Acabei. Vou ganhar, caralho. Continua avançando aí, Juan. Eu acho que só tem você, mas vai avançando aí, porque vai depender de quem parar, hein. E da distância. Pode ser que o Vigilhante estivesse mais distante que você. Quem tá aí comigo, Juan campeão? Comer Juan campeão? Comer Juan campeão? É isso aí, cabalho. Quando vocês viram, Dom Juanito de Osasco, suas bazucas, foi o grande campeão. Então, como vocês já sabem, tem Shalons e Accept aí no canal do pessoal. Tem lá no canal do Julinho, no canal do Gbirge, no meu canal do Jota. Então, o link da playlist vai estar aí na descrição. Se vocês quiserem conferir os outros Shalons e Accept, vocês cliquem aí na playlist. E como sempre, vocês que pedem aí qual jogo a gente vai jogar. Então, galera, a próxima plataforma escolhida vai ser o Game Boy Advance. E vocês vão pedir os jogos aí que a gente deve jogar. E o que a gente deve fazer? Se morreu, já era, faz mais ponto, chega mais longe. Vocês que decidem. Então, com você é isso aí. Valeu, Juan. Obrigado a todos aí os meus convidados aí. E lembrando aí, o Juan já falou, né? Mas todos os Challenge Accept, eles estão na descrição. E a playlist também tá na descrição. E na tela aqui também deve ter os anteriores aqui. Então, parabéns ao Juan aí. De novo, eu passei vergonha. Valeu. Até o próximo Challenge Accept e até o próximo vídeo aí. Valeu, obrigado. Tchau. Falou!